Fala galera, beleza? Gente, trazer mais um airdrop hoje pra vocês, top também. Esse é bem rápido de fazer, são 50 dólares. Você vai precisar apenas informar o número da sua carteira de Ethereum e o seu e-mail. E precisar confirmar o seu e-mail também, lá no seu e-mail, tá? Você entra lá, confirma que o e-mail é seu mesmo e você vai receber o link pra você participar do airdrop, mas é muito simples, eu vou fazer aqui com vocês agora pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida. Caso fique alguma dúvida, você deixa aí no campo de perguntas aí embaixo, tá? Que eu vou te responder. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer, porque a gente tá postando sempre aqui vídeos de como ganhar grana na internet, ou em criptomoedas, ou até mesmo em dinheiro em algumas vezes. Então se você tá procurando uma grana extra, você tá no canal certo, você tá aqui com o Anderson. É aqui que você vai conseguir. Então já se inscreve no canal, aí do lado, do lado de inscrever-se, tem um sininho. Clica nele, depois você clica em todas. Assim você vai receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo falando sobre como ganhar dinheiro na net. Beleza? Forte abraço, então vamos pro vídeo. Bom galera, já tô aqui então na tela do Airdrop, tá? O link pra você acessar essa página aqui tá aí na descrição, beleza? Só você clicar em ver mais, clicar no link e você vai ser direcionado pra página. Só lembrando, se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita que você vai clicar embaixo em ver mais, já clica em inscrever-se, clica no sininho e clica em todas pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, eu vou traduzir aqui pra português pra gente entender melhor. Distribuição de token YFIC 50 mil para a comunidade, beleza? Então ele já é a segunda versão disso aqui, o valor do Airdrop é de 50... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê galera, o valor do Airdrop? Acho que ele vai informar pra nós aqui na próxima página, tá? Eu já vou então aqui, o que você tem que fazer? Nessa página que você vai cair clicando aí no link, você vai colocar o seu e-mail, certo? Depois aqui eu vou colocar o endereço de Ethereum. Pra pegar o endereço de Ethereum é muito simples, eu vou pegar o meu da Binance, se você não tem cadastro aqui na Binance ainda, vou deixar o link deles aí na descrição também, tá? É só você clicar e fazer um cadastrinho. Então eu vou aqui em Carteira, vou descer até aqui o Ethereum, vou clicar em Depositar, vou clicar aqui em Copiar, o endereço ERC20, tá vendo? Aqui ó, já tá selecionado. Vou aqui na página e vou colocar o meu endereço de Ethereum e não sou um robô e pronto. Enviar. Vamos traduzir novamente. Você tem que ativar a sua conta para participar dos nossos airdrops, o link deve estar no seu e-mail. Então vamos lá no e-mail agora. Bem simples galera, esse airdrop bem simples mesmo. Pronto, já chegou aqui o e-mail ó. Vou traduzir. Obrigado por se juntar a YFIC, token, distribuição, não sei o que lá. Para obter mais, compartilhe seu link, certo? Para cada amigo que você indicar, você receberá um ou não sei o que lá. Mas aqui é o seguinte, só de você fazer o cadastro, você já ganha, tá bom? Então, vou clicar nesse primeiro link aqui para ver o que é. Eu também estou entrando agora, estou fazendo junto com vocês, tá? Vamos ver o que é esse aqui. O seu saldo é 1, certo? Já ganhei o meu, tá ok? Vamos ver aqui, vamos ver o que ele fala mais. KYC não é necessário, aceitamos ETH para pré-venda, não enviamos ETH das bolsas, depois de enviar, tá, 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 tá. Certo, vamos ver, vamos ver. É, eu acho que essa aqui é aquela mesma parte que a gente estava, galera. Vamos clicar nesse outro aqui para ver o que é. Conta ativada, beleza? E vamos ver esse aqui, link de referência, ela está para quem vai indicar, né? Aí você pode pegar o seu link de referência aqui, ó, para indicar para outras pessoas, beleza? Então, galera, foi muito rápido esse vídeo, porque esse airdrop é rápido mesmo. Eu já estou vendo outros airdrops aqui para trazer para vocês aí hoje ou amanhã, tá? No máximo depois da manhã eu já estou trazendo mais airdrops aí para a gente ganhar mais umas doletinhas, beleza? Então, se você, mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreve e não esquece de ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver airdrop novo para fazer uma graninha todos os dias, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e fui!